A Blitzwolf fez o seu melhor fone de ouvido, o BW-ANC3. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do BW-ANC3. É o AirPods Pro da Blitzwolf, mas como eu falei logo no início do vídeo, eles conseguiram fazer o seu melhor fone de ouvido em diversos aspectos e eu vou passar esse vídeo aqui comentando um pouco mais sobre esse produto com vocês. Começando, é um fone de ouvido muito confortável para poder usar. Eu me arrisco dizer que esse é o fone mais confortável que a Blitzwolf já fez. Ele é do tipo intra-auricular, ele tem uma perninha que fica um pouquinho para fora do seu ouvido, mas assim, é super confortável, eu gostei para caramba dele. Mas não é só por isso que eu gostei dele, não é só por isso que eu acho que é o melhor fone de ouvido da Blitzwolf. O grande diferencial desse modelo é que ele tem a melhor assinatura de áudio entre os modelos da Blitzwolf. Eu já testei vários modelos aqui, já trouxe vários produtos para vocês dessa marca, mas esse fone de ouvido, para mim, tem o melhor áudio até então. É um fone de ouvido que tem um grave bem marcado, mas sem distorcer, o que é muito importante. Ele consegue preencher muito bem, ele tem um grave bem acentuado, que me agrada para caramba, mas sem deixar de lado agudos e médios, ou seja, ele consegue equalizar, ele tem uma equalização muito boa, que para mim, para os meus ouvidos, funciona muito bem. É um áudio que tem uma definição legal, ele consegue ter uma amplitude bacana também, ou seja, ele vai de graves a agudos sem perder muita definição, sem perder muita qualidade, e para mim isso é um grande ponto positivo. Eu achei o Blitzwolf ANC3 o melhor fone da Blitzwolf, mas não o melhor fone do mercado. Existem modelos melhores, com um áudio melhor, mas me arrisco dizer aí que ele está no top 5, com certeza no top 10 de fones de ouvido que já passaram aqui pelo canal. Gostei pra caramba desse fone de ouvido por conta desse sentido, por conta de qualidade sonora e de conforto, mas claro, eu também tenho que falar de outras coisas, de outras características desse fone aqui para você no review. Ah, uma coisa que eu também gostei pra caramba, tempo de bateria. Ele tem cancelamento de ruído ativo, eu vou falar um pouco mais sobre essa função daqui a pouco, mas são 6 horas de reprodução contínua sem o ANC ligado, e 5 horas de reprodução contínua com o sistema de cancelamento de ruído ativo. É uma boa marca, para mim já é muito bom, eu sempre falo que passou de 5 horas, 6 horas, para mim já está dentro do ideal. Se você quer um fone de ouvido com mais tempo de bateria do que esse fone de ouvido, existem modelos, mas talvez não é o mais indicado para poder encaixar a qualidade sonora, conforto e tudo mais. Enfim, 6 horas de reprodução é um negócio muito legal, e a caixinha ainda te dá mais 5 ou 6 cargas. Não ficou muito claro quantas horas de reprodução contínua você consegue com a carga da caixinha, mas fazendo as minhas contas aqui, deu 5 cargas completas, e mais um pouquinho da sexta carga. Então assim, é uma bateria muito legal dentro da case, ela tem carregamento do tipo USB-C, e aqui embaixo eu achei super legal, que ele tem um... não sei se vai dar para vocês verem em detalhe, aí na câmera, mas tem um LEDzinho aqui que acende para poder indicar o tempo de bateria. Gostei pra caramba, é uma case pequena, eu até fiz umas imagens aí para poder comparar com os AirPods Pro, e cara, é muito parecido. A inspiração é clara, que seja no tamanho das cápsulas, seja no tamanho da case, no tipo da case, se inspiraram muito nos AirPods Pro, a verdade é essa, e conseguiram acertar, afinal de contas. Antes de eu falar do sistema de cancelamento ativo, eu preciso só comentar que ele tem Bluetooth 5.0, tem IPX4, tem um controle total de mídia, não gostei dele para poder praticar atividades físicas, eu acho que ele fica caindo com muita facilidade do canal auditivo, é um fone de ouvido ideal para você escutar no escritório, para você escutar, sei lá, fazendo a caminhada, alguma coisa assim, mas apesar de ter resistência IPX4 a suor, eu não acho que ele é o fone ideal para praticar atividades físicas. Como eu falei, cai com facilidade, de vez em quando tem que ficar ajustando, e só por conta disso já não vale muito a pena. Se você quer um fone focado nisso, e que consegue manter uma qualidade de som muito legal, eu fiz recentemente aqui no canal, o review do BW-FY-E10, que é um fone de ouvido que tem uma alça, que vai em cima do seu ouvido, da sua orelha, e aí por conta disso, eu acho que ele é mais indicado para praticar atividades físicas. Esse aqui não é muito indicado para isso, esse aqui é um fone de ouvido que tem uma qualidade sonora melhor, ele tem mais conforto e tudo mais, mas para praticar atividade física não achei tão legal não. Como eu falei dos controles de mídia, de um lado você consegue controlar entre modo normal, modo de transparência e modo de cancelamento de ruído ativo, você consegue atender e recusar chamadas também, e do outro lado você consegue avançar e retroceder música, abaixar e diminuir volume também. Então assim, o controle de mídia dos fones de ouvido é bem completo, você consegue aumentar volume, diminuir volume, alterar o modo de operação do fone de ouvido, e agora para falar sobre o ANC, olha, é um fone de ouvido pequeno, ele tem seis microfones, o que ajuda para caramba a perceber o ruído do ambiente, e anular isso para dentro do seu canal auditivo, mas não espere que você vai entrar no mundo e sumir, sabe, é claro que você vai continuar conseguindo ouvir ruídos externos, ruídos do seu ambiente, mas aqueles ruídos, por exemplo, mais agudos, uns ruídos mais diferentes, som de ventilador, som de, por exemplo, turbina de avião, eu acredito porque não deu para viajar nesse tempo para poder fazer o teste, mas enfim, esses tons mais constantes e que são mais graves, como barulho de ventilador, essas coisas, ele consegue atenuar, não é perfeito, você vai continuar ouvindo o ambiente, mas se você trabalha no ambiente onde tem muito ruído, acaba sendo interessante essa experiência, porque querendo ou não, você vai se distrair menos com o ruído do ambiente, por que eu falo que esses fones de ouvido não são perfeitos para essa finalidade? Uma, ele não isola completamente o seu canal auditivo de forma passiva, as borrachinhas são muito boas, elas são muito confortáveis, mas você consegue ouvir o ambiente usando essas borrachinhas, mas assim, o fato dele isolar passivamente o ruído, não significa que vai ser perfeito, e ativamente, ou seja, através desse ruído gerado em forma contrária da onda, ajuda, mas de novo, não é perfeito. Eu acho que comprar um fone de ouvido por conta dessa funcionalidade, não é tão vantajoso assim, mas se você quer um fone de ouvido com boa qualidade sonora, e com boa bateria e de quebra levar o ANC aí no kit, acaba valendo a pena. De novo, não é um sistema de cancelamento de ruído ativo perfeito, você não vai se isolar no ambiente, mas de novo, para um fone de ouvido desse tamanho e desse preço, ele acaba fazendo um trabalho bem interessante. Pode ser que você não vai se surpreender com o cancelamento de ruído ativo desse fone de ouvido, mas saiba que não é um headphone. Headphones são mais preparados para isso, que conseguem isolar mais a sua orelha, seu canal auditivo e tudo mais. É um quebra galho nesse sentido, mas pelos outros motivos que eu falei aqui no vídeo, acaba sendo muito interessante. Ele está custando menos do que R$300,00 no dia que eu estou gravando esse vídeo, se você quiser comprar o BW-ANC3, o link vai estar aqui na descrição, você não vai pagar nada, mas por isso se usar o link que eu estou deixando aqui, e vai me ajudar, dando mais moral aí, para poder trazer mais conteúdo para vocês. Bom, recomendo, é um fone que eu achei super confortável, mas tem essas ressalvas. Não é para praticar atividade física, não é para ter o melhor sistema de cancelamento de ruído ativo, mas do outro lado, gostei para caramba dele, por entregar uma qualidade sonora legal e um conforto bacana também, aliado a uma bateria muito boa. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Estou fazendo muito review de fone de ouvido aqui, mas também estou conseguindo trazer review de várias outras coisas relacionadas à tecnologia. Então não deixa de se inscrever para não perder nenhum desses vídeos, beleza? Tem mais dois vídeos aparecendo aqui na tela para você continuar acompanhando. E é isso, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.